O que é que foi? Sente a pressão espiritual Me fala o que é que foi? Vai lutar, tá passando mal Eu não visto você que tremeu na base Você vai matar ou morrer Frente a Zara, que que empate Já que tá tremendo, eu deixo pode dar primeiro ataque Eu fui generoso em deixar você começar o combate Tanto de sacanagem, esse é seu poder, que piada Foi eu que recebi o golpe, mas sou a mão que tá cortada Agora é minha vez, esse não morre por nada Tenta ao menos tirar ferro, tenta me espagar Isso é triste como pode, você só sabe correr Onde é a única coisa que você sabe mandar Nunca me mostra o que cê é capaz de fazer Pois até agora, ninguém consegue o entretenho De uma batalha até a morte, vamos ver quem é mais forte Quem é uma procura, alguém será que eu possa me soltar Norte, soubida por um corte, não dá pra ficar mais alto Ou mais forte, não dá pra ficar mais alto Encontrei a luta, não teria graça Perdedão fica no chão, então não levanta a piada Já que teria uma chance, lá, tô tanto de novo Tô assustado porque velho, mas só tirei meu tapão Eu aqui, eu entendi, ninguém que pode te guardar Mas não existe ninguém que me espada, não perfura É tudo ou nada, é tudo ou nada Vamos tentar, ao menos, tirar o sorriso da minha cara É a valorização pra condom Pelo visto, acho que tá difícil de razão Agora a batalha vai ser de mim, mas não mudou Eu acho que com o próximo você cai Imagina só se eu libertasse, meu pai cai Então todo fogo, em volta de um mar de cor Passamos de fracassados, então tudo que morre é lá É o melhor que é cada um, o segundo não trago fora O último foi partido em paz O único que me interessa é o rei Vamos em frente, é louco, e agora é sua vez É voltado facilmente, o fraqueza me dói É a segunda vez, eu senti o gosto da demora É, ou não, esse momento é grandioso Pode até não parecer, mas saiba que eu tô feliz Isso só acaba com o humor Acredite dessa vez, vai ser muito mais do que a masicatriz Isso tudo é tão nostálgico Olha o que é passado e vejo agora contra a cruz Faco eu tô e me limito, mas não acredito O que acaba assim? E ainda mais é claro Não tem nem pra me diverter Me tornei uma sorte aqui embaixo Eu sempre soube que há tempos eu me limitava Então espada, o seu nome é Nozarash Já cortou de tudo, meteoro não é nada, nada E tive seu poder, a prova que é de virar Então imagine algo que me fará, perdeu o combate Todos se imaginassem, mas só que o poder é seco Seu fraco pra caralho, não aguentou o meu poder Não quer dizer que eu não dou conta Só pode ser piada Não tivesse um desvantagem, afinal não teria graça Já usei tudo que tenho Não acendei-mei-mais Com a ci-en-a-désil Essa é sua Então me mostra o que cê é capaz de fazer Pois até agora, ninguém consegue me enverter Uma batalha até a morte, vamos ver que é mais sorte Minha alma procura alguém, será que eu possa me espaldar? Uma batalha até a morte, só pisa por um corte Se lutar pra ficar mais alto ou mais forte, não lutar E aí E aí E aí E aí Obrigado.